E aí pessoal, tudo bom? Daniel aí da QSP, mais um vídeo para vocês aí do canal. Pessoal que tem acompanhado aí o canal, colocando as suas informações, suas perguntas, agradeço aí pessoal. E esse vídeo pessoal também é um vídeo aqui que meio que de resposta a muitas perguntas que o pessoal tem me feito a respeito de como começar um negócio novo. Pessoal, eu claro, não sou um grande empreendedor, até porque senão eu teria uma fábrica, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu posso orientar, provavelmente, algumas pessoas que estão iniciando e realmente não sabem quais equipamentos comprar, se realmente esse tipo de serviço é um serviço bom ou não, se ele vai ser um serviço lucrativo, quais são as dificuldades. E todos os aspectos que envolvem aí na parte de abrir uma empresa. Bom, pessoal, eu não quero muito me estender a respeito de abertura de empresa, não é o foco nosso aqui, mas vou dar uma pincelada um pouquinho. Como eu falei para vocês, não sou especialista nisso. A gente sabe que no Brasil, para você abrir uma empresa já é difícil, para você fechar é mais difícil ainda. Para você manter a empresa é difícil. Então, a gente tem diversos fatores que nos prejudicam. Mas vou dar uma visão minha. Deixar bem claro que é uma visão minha. E também pode ser que para mim funcione, para outra pessoa não funcione. Ou que não funcionou para mim, pode ser que funcione muito bem para outras pessoas. Mas vou dar essa visão e, principalmente, que é o nosso objetivo aqui do canal, é orientar o pessoal que quer iniciar a sua bancada, quer comprar a parte de equipamento, a parte de software. Quais são os softwares que eu tenho que comprar? Software de simulação? Software de compilador? Quais são os equipamentos que eu tenho que comprar? Onde que eu compro os equipamentos? Quanto custa os equipamentos? Então, a gente vai fazer aqui um overview, um vídeo bastante objetivo, quero ser direto. Nos assuntos, não vou ficar muito falando, comprar isso e isso e aquilo. Custa isso e isso e aquilo. Reforçando que não é uma regra. Existem outros fabricantes, existem outros fornecedores e existem outros equipamentos. Então, primeiro, pessoal, falando de empresa. Empresa, se você vai começar a fazer um serviço pequeno e você tem poucos clientes, primeiro, seria legal que você não abrisse empresa primeiro. Porque você vai ter toda a burocracia, você vai ter a parte de contador, todo mês o contador tem que ficar puxando nota, tem o custo do contador. Então, se você tem poucos clientes, você está trabalhando em uma empresa, se você pretende um dia abrir a sua empresa, não abra por enquanto, faça o serviço da forma como que está. Local. Eu comecei, como eu já fiz um vídeo, eu comecei no fundo, num quarto fundo da casa dos meus pais. E justamente porque não tinha muito cliente, não tinha uma receita, e se eu fosse alugar um local, eu teria que pagar o custo do lugar. E não é só o custo do lugar, pessoal. Você tem, a partir do momento que você sai, você vai ter que precisar de internet. Então, você vai ter que pagar uma internet sua. Você vai ter que pagar a luz sua, a água sua. Dependendo do lugar, você vai comer fora. Então, quando você colocar isso no papel, você vai ver que você tem um custo grande. Ah, vou manter um site. Vai ter que pagar o provedor. Eu vou ter que ter um e-mail. Eu não quero que o e-mail, por exemplo, seja Gmail, Hotmail. Eu quero que seja o nome da empresa. O, sei lá, Daniel, que é o meu caso, o dekispa.qsptec. Então, não é um e-mail de uma empresa. Eu tenho que pagar isso aqui. Então, tem todos esses custos. Então, a gente tem que pensar antes de dar o primeiro passo. Às vezes, um passo muito grande. Então, começa de pequenininho. Pessoal, uma outra grande dica que eu acho importantíssimo, que eu não fiz, porém, eu tive dificuldade nisso. Se você trabalha em uma empresa, ou se você vai ser o teu primeiro emprego, entre primeiro em uma empresa. Para você poder ver como é que tudo funciona. Não adianta você ir lá e abrir a sua empresa e você não sabe como é que funcionam os departamentos. Por menor que seja, você vai ter que ter a parte de compras, você vai ter que ter a parte de vendas, você vai ter que ter a parte de gerenciamento de tudo isso. De pagamentos de contas. Se tinha funcionário, piorou, porque você vai ter que ter a parte de cuidar dos funcionários. Se você vai desenvolver projeto, você também tem que fazer a parte do projeto. E quando você for menos esperar, você não está fazendo mais projeto e você está fazendo só a parte burocrática. Então, assim, é muito importante com que você trabalhe em uma empresa e para você poder ver como é que cada setor da empresa funciona. É claro que tem empresas e empresas, mas, por exemplo, uma empresa boa, sólida, que tem vários departamentos, uma empresa grande, você acaba aprendendo demais. Você pode aprender. Então, se você hoje trabalha em uma fábrica, se você trabalha em um desenvolvimento de uma grande empresa, tenha os olhos abertos para outros setores, para você poder realmente ver como é que uma empresa funciona. Você vai aprender muito com isso. Isso eu não fiz e eu bati muito a cabeça até começar a entender isso. Para quem não sabe, pessoal, eu, durante mais de 20 anos, eu trabalhei como... Eu nem gosto de falar como empresário. Eu tinha empresa aberta, porém, eu gosto de falar como autônomo. Eu era uma pessoa autônoma. Eu trabalhava e fazia os meus serviços e cobrava por isso. Eu tinha uma empresa aberta. Só que, realmente, pessoal, não é mil maravilhas. Como eu falei, você acaba sobrecarregando, você acorda pensando na empresa, você passa o dia pensando na empresa e você dorme e sonha com a empresa. E se a empresa está indo mal, tem problemas, você vai tendo pesadelos. Entendeu? Então, não é mil maravilhas. Realmente, você tem que ser muito forte e tem que ser muito persistente para você poder seguir. Mas, eu também não estou querendo desiludir ninguém. Eu acho que cada um tem a facilidade de acordo com as suas questões. Cada um encontra a dificuldade. Às vezes, nunca tem facilidade. Eu tenho, realmente, uma grande dificuldade em gerenciar. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sento na bancada e eu quero só fazer projeto. Eu não quero ver e-mail, eu não quero ver atender telefone, eu não quero fazer isso. Então, talvez por isso que, hoje, eu optei em ser CLT. Hoje, eu já sou funcionário. Eu tenho uma empresa, mantenho minha empresa, mas, porém, eu trabalho numa empresa que era meu cliente e me contratou. E eu vou te falar. Eu diria que eu estou melhor hoje, tá? Porque eu saio da empresa e eu vou sair com a minha esposa, eu vou pro cinema, eu vou fazer outras coisas. E durante 20 anos, pessoal, eu nunca tirei férias na vida. Eu vou tirar férias agora, esse ano, em setembro. Eu tiro férias, primeiras férias da minha vida. Até então, não tinha férias. E também não tinha finais de semana. Entendeu? Então, eu trabalhava assim. Mas, também, pode ser tudo devido à forma com que eu trato as coisas. Não estou dizendo que isso vai acontecer com outras pessoas. Tem gente que tem empresa e se dá muito bem e está muito feliz. Mas, aí vai essa dica. Então, a primeira dica é isso. Com relação aos equipamentos. Pessoal, para você trabalhar com desenvolvimento, vamos falar especificamente de projeto. Não estou falando de manutenção, desenvolvimento. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender. Eu preciso pegar e ser engenheiro? Preciso ser técnico? Eu simplesmente entendo de eletrônica? Eu sou um robista e posso fazer desenvolvimento? Pessoal, isso vai depender muito do teu cliente. Empresas grandes, elas querem que quem desenvolva um projeto seja um engenheiro. Mas, existem muitas e muitas empresas. Existem engenheiros que não sabem fazer projetos. Existem técnicos que fazem projetos melhores do que engenheiros. E existem robistas, pessoas autodidatas, que são excelentes em desenvolvedores. Então, isso vai depender muito da capacidade de cada um. Isso vai, de encontro, a uma coisa muito importante. Pessoal, estudar. Tem gente que faz engenharia e não estuda. E não sabe realmente nada. E tem gente que come os livros, que vai na bancada, quer aprender e, às vezes, nem estudou. E sabe muito. Mas, o mundo é assim. O mundo precisa de diploma. Para você poder assinar uma coisa, para você ser reconhecido, entendeu? Ou, às vezes, para o seu projeto ser atendido em certos locais, você precisa ter o diploma, o certificado, ou do técnico, ou do CREA, ou do engenheiro. Então, a segunda dica aqui seria você realmente ter um curso. De preferência, fazer engenharia. Ou, no mínimo, fazer o técnico. Um bom nível técnico. Tem aí várias escolas. Uma delas é o SENAI. Para você realmente poder. Ou a ETEC mesmo, para você ter um curso técnico. Para você ter o CREA. E, às vezes, a empresa precisar de assinatura sua. Tá ok? Até para você se valorizar. Porque tem muita gente, por exemplo, que aprendeu Arduino, faz esses cursos de Arduino e cobra, às vezes, uma mixaria. E quem estudou, quem faz, às vezes, perde o serviço porque uma outra pessoa que está fazendo com Arduino, coisa assim. Nada contra o Arduino. Mas, o Arduino acabou deixando uma brecha para muitas pessoas começarem a desenvolver. E, às vezes, sem o profissionalismo. Não estou dizendo que todo mundo que trabalha com Arduino faz isso. O Arduino pode fazer muitos projetos. Um próprio engenheiro pode pegar. Um bom técnico pode pegar. E desenvolver com base no Arduino. Mas, faça a sua placa. Não use uma plaquinha de Arduino. Faz a sua placa. O layout. Especifique. Saiba o que você realmente está fazendo. Não simplesmente utilize biblioteca. Entendeu? Ah, vou usar biblioteca. Não. Crie essas bibliotecas. Realmente, saiba o que realmente você está projetando. Isso é a parte profissional de um projetista. Bom, a respeito de equipamentos. Primeiro, hardware. Hardware. Vamos falar aqui de bancada. Vamos falar de alguma coisa aqui de bancada eletrônica. Então, primeiro, pessoal. Bancada eletrônica. Pessoal, existem várias bancadas eletrônicas. Não necessariamente você precise, por exemplo, ter uma bancada construída, comprada. Você pode ter e montar, por exemplo, uma mesa. A parede, você pode colocar. É legal que você coloque uma espécie de prateleira. Para você poder colocar os equipamentos e ter espaço. Igual ali, vocês estão vendo ali atrás. Se bem que lá é uma bancada. Mas, existe. Quem quiser comprar uma bancada. Existe, por exemplo, bancadas diversas. Essas bancadas, essa aqui é uma bancada parecida com o que eu tenho. Tem essa bancada. Tem a bancada da Klaus. Essa aqui é a bancada da Klaus. Então, de repente, compre. É uma bancada. Ela não é barata. A bancada está na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Uma bancada. E para você poder colocar os equipamentos. Quais são os equipamentos mínimos que você vai precisar? Então, você vai precisar. De uma fonte. Uma boa fonte. Se bem que você pode construir a sua fonte. Mas, você precisa de uma fonte. Normalmente, pessoal. É bom que você tenha uma fonte que tenha várias saídas. Ou várias fontes. Porque, às vezes, você quer alimentar o circuito. Então, pelo menos. Você ter uma fonte com duas saídas. Ou uma saída tripla. Ou duas fontes. Você tem que ter um osciloscópio. Muita gente não quer investir no osciloscópio. Mas, o osciloscópio, pessoal, não tem jeito. Entendeu? É igual... Eu digo assim. É igual um taxista sem carro. Entendeu? Não tem jeito. Você tem que comprar. Você quer ser projetista. Você tem que ter um osciloscópio. Tem que investir no osciloscópio. Então, você tem que ter uma fonte. Um osciloscópio. Gerador de função, pessoal. Não é muito necessário. No início. Depois, você vai ver que é necessário. Mas, o que é essencial? Fonte, osciloscópio. Um belo de um computador. Um notebook. Que possa ficar na bancada. Que possa aceitar diversos softwares. Você tem que ter aí um conjunto de manutenção de solda. Fazer soldagem. Não precisa ser em SMD. Pode ser uma estação de solda. Pessoal, não compre. Entendeu? Aí, eu sugiro, pessoal. O pessoal que chegar e falar. Vamos procurar aqui, por exemplo. Estação de solda. Estação de solda. Você vai encontrar aí diversas estações de solda. Por exemplo, aqui é uma... Vamos visitar aqui esse site. Da Raiza, né? Você tem aqui estações. Analógica. R$ 250,00. Uma estação. Claro que existem estações mais caras. R$ 938,00. Você pode comprar inicialmente uma estação dessa. R$ 257,00. Por quê? Porque a estação. Ela. Primeiro, além de ela consumir menos. Você não vai ficar gastando tanta energia. Ela existe uma isolação galvônica. Uma isolação galvônica. Né? Da rede elétrica. Se você pegar um ferro de solda. Às vezes você vai soldar um controlador sensível. Você pode queimar ele. Tá? Então, é necessário que você tenha uma estação de solda. Fonte, né? A gente já... Já estamos aqui no site da Raiza. Vamos colocar aqui fonte. Tá? Vamos ver se eles tem fonte aqui, ó. Fonte de bancada, né? Vamos colocar fonte. Bancada. Tá? Então, tem umas fontes de bancada. Pessoal, fonte, você pode comprar uma fonte mais cara, né? Que aí são marcas como Tectronix, Agilent, BK Precision. São fontes profissionais. Ou você pode comprar aí uma fonte, por exemplo, no mercado livre. Tá? Então, você pode pegar... Existe aí várias fontes. Da Minipa, da Ecel. Tá? São fontes iniciais. Pra quem tá começando, né? Fonte de bancada. Inclusive, existe aí sites chineses que também tem fontes mais baratas. Por exemplo, uma fonte dessa daqui, ó. Né? É uma fonte perfeitamente útil para a bancada. Tá? Não só para a parte de manutenção, mas para você poder estar desenvolvendo aí pequenos projetos. Tá bom? Então, você vê que é uma fonte muito cara. R$168,00. Tá? Essa aqui em específico, pessoal, que não tem dissipador aqui atrás, não recomendo. Tá? Então, essa aqui... Deixa eu ver aqui uma outra. Por exemplo, essa daqui provavelmente R$300,00. Vamos ver aqui se ela tem, ó. Ah, essa aqui tem um cooler. Tá? Então, essas fontezinhas que só tem o transistor colocado na carcaça, não tem cooler. Não tem dissipador. Não recomendo que elas queimam muito fácil. Tá? Então, como é uma fonte de R$300,00, R$400,00, que ela é uma fonte melhor. Aí tem, tanto os fabricantes chineses. Tá? Essa aí é uma que o pessoal está vendendo muito. Essa Yashu, né? E tem a Minipa. Tem a Icel. Tem a Struterm. Tem vários outros aí... Nacionais, né? São todos chineses, mas é tudo nacional. Tudo bem? É tudo, na verdade, nacional, mas é tudo chinês. É tudo fabricado lá. Eles só importam. Tá? Não caiam nessa conversa achando que Minipa é nacional. Tá? É tudo fabricado... Ah, é fabricado na Nacional de Manaus. Eles importam a placa. A caixinha só monta. Tá? Não tem nada que não é desenvolvido aqui. Não é montado, pique em place aqui. É tudo feito lá fora. Tá? Fonte, osciloscópio, pessoal. Também. Aí eu recomendo, pessoal, aqui da Sistec. Tá? Tem aí um osciloscópio. Pessoal, osciloscópio, eu... Eu indicaria aí um osciloscópio... Você investir num osciloscópio bom. Tá? Ele custa um pouco mais caro. Porém, pessoal, vai te dar aí muitos e muitos anos. O osciloscópio a gente compra pra ficar aí 10 anos com osciloscópio. Tá? Então, se comprar um osciloscópio Minipa, um osciloscópio Icel, o pessoal não faz isso. Pelo amor de Deus, eu não tenho aqui, porque... Acho que atualizar a software não dá. Já ouvi muita gente reclamar disso. Tá? Eu não compro. Não tenho nada contra essa empresa. A própria Minipa aí tem vários equipamentos bons. Mas, assim, em termos de osciloscópio, eu recomendo ou você comprar Tectronics, ou você comprar Agilent, ou você comprar Rode Schwartz. Tá? São marcas, né, muito boas. Tá? No caso aí de osciloscópio Tectronics, esse é um bom modelo. Um TBS 1052, 50 MHz, dois canais, tá? É bom, de repente, você parcela, entendeu? Falar lá com o pessoal, com o jogo da Sistec, de repente, fazer aí um preço legal, um camarada pra vocês. Então, o osciloscópio que eu recomendo é esse daqui. Então, falamos de fonte, falamos de estação de solda, falamos de osciloscópio, né, e multímetro, obviamente, né? Estamos esquecendo o básico do básico, que é você ter um bom multímetro. Tá, pessoal? Então, um multímetro, pessoal, eu diria aqui que é muito necessário você ter, vamos procurar aqui, multímetros de mão. Então, não é necessário, inicialmente, você ter um multímetro de bancada, tá? O multímetro de bancada é muito caro. Mas, pra quem quer começar, entendeu? Começa com um bom multímetro, tá? Então, eu indicaria aí um Fluke, tá? É importante que o Fluke, pessoal, seja também um multímetro que seja True RMS, tá? Porque aí você já vai, você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai pegar um multímetro também que vai, é o mesmo caso do osciloscópio. Vai durar muitos e muitos anos, né, e de uma marca muito boa, tá? Então, essa é uma das, a marca, é uma outra marca que eu recomendo é do pessoal também da Getrotec, tá? Se bem que a Getrotec, ela não tá mais vendendo, é, que site, tá? Deixa eu ver se eles têm aqui multímetro. Aí eles vendem multímetro da Fluke, tá? Então, aí tem vários modelos aqui, ó. Por exemplo, esse é um multímetro muito bom, tá? Eu tenho esse multímetro, é o 117, é um multímetro que eu recomendo é que ele tem True RMS. Então, é um bom multímetro, 6 mil contagens, tá? Mas, recomendo, entendeu? Também o pessoal da RCBI, tá? Instrumentos. Aí o pessoal da RCBI, eles são distribuidores da KeySite. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Multímetros, por exemplo, 5,5 dígitos. Não, de bancada não, eu quero multímetros. Vamos ver aqui, multímetro de medição, multímetros de bancada, instrumentos portáteis, multímetro digital portátil. Esses caras aqui, ó. Tá? É... Pode ser esse cara, ó. Esse cara é um semelhante desse daqui, ó. O Fluke 17, muito compatível com esse cara aqui, o U12-33A da KeySite, tá? É um multímetro que eu também recomendo. Também a mesma coisa, 6 mil contagens, tá? Tá no mesmo, mais ou menos, acho que o mesmo preço do 117. Mas é um multímetro que é pra vida toda, tá? Então, pessoal, falamos de fonte, de multímetro, tá? Falamos de osciloscópio, tá? E de estação de solda e um belo de um computador. Isso é necessário você ter, tá? Pra gente só finalizar, depois eu pretendo fazer um outro vídeo falando de softwares, tá? Quais são os softwares e depois falando um pouquinho de componentes eletrônicos. Quais são os componentes que a gente tem que ter na bancada ou ter no laboratório pra gente poder estar trabalhando, tá? Então, nesse vídeo, pra não ficar muito estendido, eu vou falar somente dos primeiros equipamentos, tá? E das empresas que eu recomendo, empresas que vendem instrumentos, que eu recomendo aí a compra desses equipamentos. A outra, que eu indico aí, como eu falei pra vocês, é... Eu falei da RCBI, da Getrotec e... Cadê a Getrotec aqui? A Getrotec, pessoal, é uma empresa que é representante da Rigol, tá? Então, um outro osciloscópio que eu recomendo também, tá, pessoal? É um osciloscópio da Rigol. Bom, vamos pegar aqui... Vou pegar aqui uma linha mais básica deles. Pérsima edição. Deixa eu pegar aqui um... Vamos procurar aqui um osciloscópio mais básico. Esse aqui, ó. Esse aqui é o DS1102. Vamos colocar aqui, ó. DS1102. 02D. Igual... Esse daqui, ó. Tá, esse, pessoal, é... 0102, pode ser o 1102 só, tá? Então, pode ser aqui... Vamos colocar esse cara, porque esse é mais cara que tem analisador lógico. Pode ser esse cara aqui, então, ó. Excelente osciloscópio também, pessoal, tá? Um osciloscópio digital de dois canais, 100 MHz, tá? Ele é um osciloscópio... Eu tenho um cara desse daqui, tá? Uma versão mais antiga, mas ele é muito bom. Essa marca é muito boa. Marca chinesa, mas ela é excelente essa marca, tá? Então, recomendo também, tá bom? Então, aqui tá o pessoal da Getrotec, pessoal da RCBI, pessoal aqui da Sistec, tá? São três empresas que eu recomendo vocês estarem comprando, tá? E... O que mais? E é isso aí. Ah, e a Raiza também recomendo vocês lá do Sul. Ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like. Escreve lá aqui embaixo, no comentário dos vídeos. Deixa um comentário se você gostou desse vídeo. Porque a gente faz uma segunda parte. Uma segunda... A segunda parte desse vídeo, que seria a parte falando de softwares, né? Ah, eu quero montar meu laboratório. Quais são os softwares que eu vou estar utilizando? Que eu preciso utilizar. Beleza? E depois a gente faz uma terceira parte, que é falando dos componentes. Quais são as miudezas que a gente precisa. Ferramentas aí, ferramentas de alicate, alicate de bico, alicate de corte, malha de soldagem. Vamos falar tudo isso daqui, pra quem precisa, entendeu? E quer montar aí o seu negócio. Ok? Então, pessoal, um grande abraço pra todo mundo. E espero vocês aí no próximo vídeo. Comentem aí embaixo. Um abração.